Arion, meu nome é Fernanda Boim, eu sou psicóloga, sou professora de Vedanta e canto védico no Vidya Mandir, que é um centro de estudo de Vedanta e sânscrito no Rio de Janeiro. Hoje eu estou aqui para conversar com vocês sobre um tema que é de Vedanta também, mas é de interesse para todas as pessoas, que é o objetivo da vida. Esse tema é um tema que todo ser humano se interessa, principalmente quem já está chegando, vamos dizer, na parte final de uma vida, que tudo que nasce tem um tempo de duração em algum momento vai morrer, vai deixar de existir. Tudo que tem um surgimento em algum momento se dissolve, transforma em outra coisa. Então, aqui o público-alvo dessa conversa é o pessoal da terceira idade, mas a gente sabe muito bem que a nossa vida a gente não sabe quando que vai terminar. Muitas pessoas nem chegam nessa fase de terceira idade. Então, já é uma vitória ter chegado na terceira idade. Certamente, em algum momento, a morte vai chegar. Eu sei que esse é um assunto que é desagradável, mas não dá para falar em vida sem falar em morte. Então, sabendo que a morte está ali, em algum momento ela vai chegar, isso é muito importante para a gente conduzir a nossa vida de forma aproveitar bem os anos que a gente tem de vida nesse corpo. Não quer dizer que a nossa existência termine. Esse é um dos objetivos, o objetivo mais importante é conhecer esse ser mais essencial que não morre, que não é destruído. Mas, estando aqui num corpo, a gente tem aqui alguns objetivos, então, nessa vida, né? Como um indivíduo, a gente tem necessidades. O nosso corpo, a nossa mente, tem necessidades. Então, na tradição védica, são considerados quatro, é falado sobre quatro objetivos da vida humana, para todo ser humano. Alguns desses, os dois primeiros, também são comuns aos animais, tá? Então, o nosso corpo, então, tem necessidades e a gente precisa, assim como os animais, de se sentir seguro, né? Então, um abrigo, uma casa, algo que a gente possa se proteger, né? De algum perigo externo. Então, os animais fazem isso também. Eles vão se abrigar em algum lugar para que se vier um predador ou se vier uma chuva, algum acontecimento da natureza que possa prejudicar ele. Então, ele tem que se abrigar. Então, nós, seres humanos, temos essa necessidade de ter um, não exatamente uma casa, mas se sentir protegido, né? A maioria das pessoas vai buscar ter um lugar para morar, né? Uma casa, um apartamento, enfim, que possa dormir, né? Enfim, e as outras necessidades que ela tem. Mas, às vezes, nem sempre a gente se sente seguro, mesmo estando numa casa. Então, tem pessoas que têm medo que a casa seja assaltada ou que aconteça alguma coisa. Então, precisa colocar um sistema de segurança mais, né? Mais fortificado. se mora em casa com um terreno, bota cachorro, né? Ou cerca. Enfim, então, não é que a casa em si dê o sentido total de segurança na pessoa, né? Então, o objetivo, um dos objetivos é se sentir seguro, ter essa segurança. A casa pode trazer uma segurança, mas não é necessariamente, né? Solução total do problema, porque, às vezes, mesmo a pessoa tendo uma casa, ela não se sente segura. Então, a segurança, ela é algo relativo. Cada pessoa vai se sentir seguro com uma coisa. Então, tem pessoas que, mesmo tendo uma casa, ela não se sente segura, por exemplo, se ela estiver sozinha. Ela quer ter uma companhia. Ela se sente segura tendo uma companhia. Então, ela busca, né? busca ter, enfim, formar, talvez, ali uma família, um núcleo. Até porque, numa família, um vai ajudar o outro numa necessidade. Então, essa segurança é bem abrangente, né? Esse conceito de segurança é bem abrangente. Então, a gente busca, sim, a segurança em pessoas, né? Em um lugar, lugar pra morar. O que mais a gente busca de segurança? Também ter dinheiro na conta, né? Pra pagar, enfim, mesmo que seja aquilo que é básico, como uma alimentação, por exemplo, né? A gente precisa, tem necessidades básicas que a gente tem que atender. Então, a gente precisa de comer, a gente precisa ter, se vestir, precisa de roupa. Então, precisa de dinheiro pra comprar essas coisas, né? Então, muitas vezes, essa palavra em sânscrito é arta, que geralmente a gente traduz como segurança, mas pode ser traduzido também como riqueza, né? Então, nesse sentido de que a riqueza pode trazer pra gente, né? A possibilidade de atender necessidades que a gente tem, né? Nesse sentido. Então, esse é um dos objetivos, mas, tá? A gente só se sentir seguro não resolve, né? A gente tem, assim, a gente tem anseios maiores. Então, vamos dizer que a partir desse momento que a gente consegue garantir o básico, a gente quer ter um prazer, a gente quer se divertir. Isso é outro objetivo, que tá lá nos Vedas, né? Cama, que é desejo, mas também é prazer, é fazer coisas que a gente gosta, viajar, passear, né? Se divertir de várias maneiras, né? Não necessariamente tem uma conotação negativa, né? O desejo. O desejo, ele em si não é ruim. Ele só vai criar problema quando você tem um conceito do que é correto, e aí o que você deseja vai contra esse outro, que também é um dos outros objetivos, que é dharma, né? Que é agir corretamente, fazer o bem. Então, quando o desejo, ele vai contra o dharma, aquilo que é o correto, aí que cria problema. Mas um desejo que não vá contra o dharma, e que tá dentro daquilo que você consegue comprar, né? Pagar, não tem problema nenhum, não é um problema. O que acontece é que realizar desejos é um dos objetivos, mas ele não é suficiente pra você ser feliz completamente, porque no fundo, no fundo, todo mundo quer ser feliz. Mas, como eu falei, eu comecei pela segurança, porque tem uma questão de sobrevivência mesmo. A gente precisa se sentir protegido, a gente precisa atender as nossas necessidades básicas, né? E aí depois a gente abre um espaço, então, pra querer algo mais. Então, a gente imagina que realizando desejos ou satisfazendo prazeres, a gente vai ser feliz. E tá bom que por algum momento ali, durante um tempo, aquelas coisas vão trazer o que a gente imagina que seja felicidade. Só que, na verdade, tem uma hora que aquelas mesmas coisas que a gente achava que trazia felicidade por um tempo, elas não vão mais trazer felicidade em outro momento. Ou porque aquilo ali perdeu a graça, ou porque a gente já modificou e já não tá nem gostando mais tanto daquela coisa. Então, não é a coisa em si, né? Não são os objetos em si que tem esse poder de trazer felicidade. Eles podem satisfazer nossos desejos ali, daquele momento, tá? E agora a verdadeira felicidade, aquela que não muda, que é permanente, essa a gente vai descobrir só ali quando a gente estiver buscando o quarto objetivo. Mas daqui a pouco a gente chega lá. Então, eu falei do primeiro, que é harta, que é busca por segurança, riquezas e tudo mais, né? Eu falei um pouquinho sobre karma, que é o prazer. E o terceiro, que aí já não pertence ao mundo dos animais, pelo menos a gente acha que não, que é dharma, né? Eu falei rapidamente isso. Então, dharma é aquilo que a gente, vamos dizer, aquilo que a gente gostaria que fizessem pela gente, né? Então, quando a gente faz pelo outro algo pra ajudar, de alguma maneira, da mesma maneira como a gente gostaria que fizessem pela gente. E aí, quando a gente faz, a gente sente aquele bem-estar de estar ajudando uma outra pessoa, né? E ir promovendo um bem coletivo, né? Um bem-estar coletivo, fazendo algo que tem um propósito, né? Para o bem, enfim, maior do que só ali aquelas pessoas que estão na nossa volta, a nossa família, nossos amigos mais próximos. Então, algo que já é bom, a gente sente bem quando a gente faz para essas pessoas. Mas vamos dizer que a gente se envolva aí em uma atividade que vá beneficiar pessoas carentes ou causas, né? De meio ambiente, animais, enfim. Algo um pouco maior, né? Que além do nosso círculo imediato, isso dá um sentido também maior de propósito, de relevância da gente estar fazendo a diferença, né? Isso tem a ver com dharma. Então, a gente se sente bem quando a gente faz um serviço social, algo assim, né? Então, esse é o terceiro. E isso, dharma, tem a ver também com karma, né? Então, assim, karma é ação e o resultado da ação. Então, quando a gente faz ações positivas, né? Como falei, quando ajuda pessoas e tudo, a gente está gerando méritos, méritos que como se a gente tivesse uma conta bancária que a gente guardasse, né? Os méritos e os deméritos. Quando a gente faz coisas que causam sofrimento para a gente mesmo e para outras pessoas, isso vai gerando um karma negativo, né? E quando a gente faz o bem, a gente gera karma positivo. E isso aí tem, vamos dizer, tem aí um lugar, né? Que na tradição é ensinado que existe um corpo causal onde são armazenados essas informações, né? Esses karmas. Então, isso, muitas vezes, a pessoa também quer acumular, então, um karma positivo para que ela possa ter depois da morte, ou aqui mesmo, resultados positivos, ou depois da morte que ela vá para um lugar bom, né? Que vá para um céu, algo assim. Isso também tem a ver com esse terceiro objetivo, que é de dharma, tá? Então, pode ser usufruir, né? Desses méritos, desses resultados positivos das ações, usufruir, enfim, após a morte. Então, isso tudo diz respeito ao indivíduo que está nesse ciclo, como a gente fala, né? Na tradição védica, que é o ciclo de nascimentos e morte, que a gente chama de samsara. Então, mesmo a pessoa que quer fazer o bem e tudo isso, ela está nesse ciclo. Ela vai lá, ela usufrui ali dos méritos que ela adquiriu, agindo corretamente, fazendo o dever dela, né? Ela tem o resultado adequado e ela vai receber. Mas depois que aquilo ali se esgota, ela volta para cá, para a terra, né? Pelo menos assim é falado, a gente volta e vai ter mais uma encarnação. Então, existe esse ciclo de nascimentos e mortes, que é como uma roda, né? Que vai, que vai. Então, nasce, vive, morre, fica um tempo, ou em cima ou embaixo, enfim, ou em vários lugares diferentes, né? Não é nosso assunto aqui para dizer isso, né? Onde que a gente vai, como que fica, isso aí não é nosso tema aqui, mas que vamos dizer que a gente vai usufruir desse resultado de ação que a gente fez e depois a gente volta para cá. Então, em algum momento da existência, depois aí de tantas vidas que já foram vividas, a gente começa a buscar um sentido maior e uma forma de sair dessa roda, né? Então, moksha é o quarto objetivo. Então, moksha quer dizer libertação, né? E a libertação do quê? Desse aprisionamento, desse ciclo de nascimentos e mortes. o aprisionamento da gente se identificar com um ser limitado, um ser individual limitado, limitado de várias formas, né? O ser humano é limitado de várias formas. Ele tem um corpo, ele não tem vários outros corpos, né? Então, o meu corpo, o corpo de cada um de nós, tem aquelas características. Não tem várias outras. Então, assim, é uma limitação. Tem uma limitação de tempo, como eu já falei. Teve um nascimento, vai ter uma morte. É uma limitação de tempo. Tem características que podem se desenvolver, a gente pode ter aí uma lista de qualidades, mas tem várias outras qualidades que a gente não tem. Vamos dizer, habilidades mesmo, a gente não tem. Ou por um tempo a gente tinha, e aí com o tempo a gente começa já a não ter. Memória, por exemplo, é algo que eu tinha, uma relativa memória boa, quando eu era mais nova. E já depois de um tempo, a memória já não está mais funcionando tão bem. Pode ser que tenha formas de melhorar a memória, ok. Mas é só, assim, lembrando nesse tema da questão da limitação e da depreciação mesmo, do corpo, de uma mente, isso acontece naturalmente. E quando a gente observa nesse mundo que tudo é assim, eu falei do corpo, mas uma casa, por exemplo, você está lá, a casa novinha, está tudo direitinho, aí começa já a dar problema em vários lugares, tem que fazer manutenção disso, manutenção daquilo, e aí o telhado quebra, tem que trocar o telhado. Enfim, qualquer coisa nesse mundo material, ele sempre vai sofrer uma depreciação e vai necessitar de uma manutenção. Então, quando a gente observa isso, e vê assim, poxa, as coisas são perecíveis. O meu corpo é perecível, a minha mente vai degradando. Então, está aí um porquê também do nosso público-alvo aqui dessa conversa ser a terceira idade, porque com certeza a terceira idade já constatou várias coisas que já se deterioraram. E que bom, isso é uma sabedoria. O pessoal mais novinho que está começando a vida ainda não entendeu que é assim que funciona. que a gente podia querer que não fosse assim, mas é assim. É uma sabedoria encarar os fatos como eles são. A vida é assim. A gente busca, a gente quer o imortal, mas nessas coisas que são perecíveis, não tem como encontrar o imortal ali. Eu também comentei antes da questão da felicidade. A gente busca nos objetos a felicidade, mas aqueles objetos eles dão uma felicidade muito temporária que não dura. Mesmo a gente realizando tantas coisas durante a nossa vida. Por um tempo aquilo conseguiu satisfazer. Depois já não satisfaz. Então, existe aí, parece que tem um buraco. Um buraco dentro da gente que assim a gente vai tentando botar ali as coisas no buraco, mas parece que aquele buraco não tem fim. É como se por um tempo disfarça, parece que aquilo ali supriu. Depois, já vai ser dado de cara de novo com aquele buraco. Então, esse buraco que todo mundo tem, todo ser humano tem, é essa busca por um sentido maior, por um preenchimento, por uma felicidade que não está dependente de algo externo acontecer. De uma pessoa fazer tal coisa ou enfim, ou determinada situação acontecer. A felicidade que a gente quer é uma felicidade que é inerente, que não depende do que acontece fora. E isso a gente só encontra quando a gente descobre quem realmente nós somos. porque nós não somos o corpo, não somos a mente. A gente está aqui usando o corpo a mente por um tempo, assim como a gente usa um veículo, um automóvel. A gente sabe que a gente não é o automóvel. A gente entra no automóvel, a gente vai lá, fica nele, faz uma viagem e fica horas no carro. Mas a gente sai do carro e sabe que a gente não é o carro. Mas quando a gente está aqui nesse carro, nesse veículo temporário para uma vida, a gente se identifica com ele e a gente se limita na nossa visão. A gente pensa que a gente é esse corpo limitado. E aí a gente se depara com tantas vezes que o corpo realmente é limitado. Tantas situações que acontecem que a gente se depara com essa limitação e a gente sente essa limitação e isso é contrário a essa felicidade que a gente busca. Felicidade o tempo inteiro. Então, se a gente perguntar você quer ser feliz? Todo mundo quer ser feliz. Qual a quantidade de tempo ou intensidade dessa felicidade? Você quer ser feliz uma vez por semana? Não, eu não quero ser feliz uma vez por semana. Eu quero ser feliz todos os dias. mas você quer ser feliz só durante a manhã e aí de tarde e de noite você pode não ser feliz? Não, eu quero ser feliz o dia inteiro. Essa é a nossa natureza na verdade. Essa felicidade que ela é permanente. A gente não se contenta em ser feliz só de vez em quando. A gente não se contenta. Esse aqui é o buraco que eu estava falando antes. Tem um buraco porque eu não quero ser feliz de vez em quando. Eu quero descobrir essa... Na verdade, o que a gente quer é isso. É descobrir essa natureza que é a própria fonte da felicidade. No nosso ser que é eterno, que não é esse que nasce que morre, esse que nasce que morre é o corpo, mas o nosso ser que em Sancho se chama Atma, esse eu, esse eu, ele é eterno. Ele não está sujeito a nenhuma modificação. E ele é da natureza. A gente geralmente usa três palavras para falar sobre esse Atma, esse eu, eu com E maiúsculo. É Sat, é aquilo que existe sempre, é a própria existência. Tit, que é pura consciência. É como se fosse uma luz que ilumina. Essa consciência, ela pode observar a mente, funcionamento da mente, ela pode observar o corpo. Ela é como uma testemunha que está ali, mesmo a gente estando acordado, dormindo, sonhando, essa testemunha depois vai dizer ah, eu dormi bem, ou eu dormi e não tive sonho. existe uma consciência que é mais sutil que está por trás da própria mente. Esse é que é o nosso verdadeiro ser. É o ser que não está em mutação, ele não sofre transformações. E outra palavra que se usa para falar sobre esse Atma, onde eu falei Sat, Tit, então, a terceira é Ananda, que é essa completude, essa plenitude do ser, que é a nossa verdadeira natureza. Então, quando a gente descobre isso, o nosso foco não fica mais no mundo externo, nas situações, nas pessoas. É claro que a gente vai continuar vivendo, interagindo, mas quando a gente entende que a fonte da felicidade não é as pessoas, não é a situação, porque uma mesma situação, às vezes me dá felicidade, às vezes não dá, então, não é a situação em si que tem esse poder, mas eu mesma, talvez por a mente relaxar, como num lago, que quando está com as águas agitadas não consegue refletir, mas quando as águas estão mais tranquilas, a gente consegue refletir, o sol ou a lua. Então, esse refletir, quer dizer, não atrapalhar, não atrapalhar, quando a mente não atrapalha, o nosso ser como que se revela, e aí essa paz, essa felicidade pode ser percebida, então, esse é o objetivo maior, é descobrir esse ser que nós somos, e não precisa negar os outros objetivos, os outros três fazem parte de uma vida humana, a gente vai buscar segurança, a gente vai buscar prazer, a gente vai buscar um sentido maior, um propósito quando a gente ajuda as pessoas, mas buscar esse sentido da existência mesmo, de compreender quem nós somos, esse é o principal objetivo da vida humana, para que assim a gente possa sair desse ciclo, no momento em que a pessoa estiver pronta, porque também não é uma coisa assim tão simples, você alcançar essa moksha, alcançar essa libertação e sair do ciclo de nascimentos e mortes, a pessoa tem que querer muito, tem que se dedicar, mas pelo menos saber que existe isso, isso é algo importante, para quem tem, para quem se interessou e nunca pensou em estudar Vedanta, por exemplo, Vedanta é o meio de conhecimento para esse eu, que é você mesmo, não é um objeto, não é algo que os nossos sentidos vão perceber, então Vedanta fala do autoconhecimento, e o autoconhecimento precisa ser passado por um professor, que também recebeu esse conhecimento de outro professor, então tem que estar dentro de uma linhagem, uma tradição de ensinamento, e assim o Vedanta é o meio de conhecimento desse eu, que é livre de limitação, então fica aqui também uma dica, de que existe uma forma de conhecer esse ser, esse ser que é livre, que não está sujeito a limitações, carências, porque a nossa mente, nosso corpo é cheio de limitações e carências, mas existe um ser mais profundo dentro de todos nós, que é a nossa verdadeira natureza, esse é o objetivo maior da vida, eu queria deixar essa essa sementinha plantada aí, mesmo que você seja da terceira idade, se você ainda não se questionou muito sobre isso, ainda é tempo e aproveite os anos que ainda estão aí para realizar os outros objetivos também, mas para fazer essa busca um pouco mais profunda de quem é, de quem é você, qual é a verdadeira natureza do ser, além dessa vida e morte do corpo, esse que vai continuar quando o corpo não estiver mais aqui, buscar conhecer mais sobre isso, então, tudo de bom, espero que tenha colaborado de alguma forma, Arianne. para o corpo. Legenda por Sônia Ruberti